A diretoria de operações de trânsito recuperou veículos e celulares e cumpriu o mandado de prisão durante as blitzes realizadas. Até ontem, hein? Um dos presos é um estelionatário que pegava no cemitério o nome de pessoas que faleceram recentemente e falsificava documentos pra receber o benefício. Bicho, véi, picareta! O cara morto e ele usando o nome de quem já morreu, recebeu mais de quanto? Foi mesmo! Mais de 300 mil reais que ele botou a mão do pessoal morto, rapaz. Caba véi safado, rapaz. Mas tem muita picareta aí, né, velho? Tem muita picareta aí. O Tony Black é quem vai trazer a informação. É pra você. É na tela do pancadão, na tela do campeão. Primeiro lugar no seu coração. Onde é que é o botão? Onde é que é o botão? Deixa eu apertar o botão. Vai, pega, vai. Ixi! Ixi! Que botão é esse? Vai, vai, vai. O balanço geral! A nossa equipe chega ao gabinete do coordenador geral das blitzes da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, Fernando Aragão. Nós tivemos, neste último final de semana, movimentação intensa nesse lado. Não é verdade, coordenador? Exatamente, Black. Foi um final de semana bem produtivo com relação às nossas blitzes, uma vez que 39 pessoas foram conduzidas à central de flagrantes por diversos crimes. Entre eles, crimes de receptação, embriaguez, 11 celulares foram recuperados, 5 veículos foram recuperados. Então, demonstrando a importância das nossas blitzes integradas aqui na capital e em todo o estado do Piauí. Durante a semana também, a Diretoria de Operações de Trânsito deu cumprimento a três mandados de prisão. Dois por homicídios e esse que responde por vários. É quanto mais no mundo do crime. Ele já responde pelos crimes de receptação, violência doméstica. Segundo mesmo, é um dos maiores quebradores de vidros de veículos, não só de Terezina, mas também do estado do Maranhão. E também respondia pelo crime de estelionato. Uma vez, Black, que ele ia até o cemitério, via aquelas pessoas que teriam morrido recentemente, pegava o nome dessas pessoas e consultava para saber se aquela pessoa tinha algum benefício do governo para receber. Essa pessoa, tendo esse benefício, ela pegava, falsificava documentos da vítima e iria até o banco retirar os seus valores. Esse está a portada das grádias. Exatamente. Ontem a diretoria de Operações de Trânsito deu cumprimento a esse mandado de prisão e o mesmo agora se encontra à disposição da Justiça. A entrevista com o coordenador-geral, Secretaria de Segurança, Setor das Blitz, Fernando Aragão na lente. Então, Francisco Sousa, ele está na tela da TV Antena 10. Acaba picaretagem, viu, mestre? Pior espécie, né?